Oh quão cego andei Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriam E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Mas um dia senti meu pecado Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Que pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde trouxe então esse meu coração Conhecendo o exenso amor O que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz